Vamos agora com notícias das ocorrências policiais de Iturama e região com a Sargento Glaucia. Glaucia, bom dia. Olá pessoal, bom dia. Agora para vocês algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Iturama e região nos dias 20 e 21 de novembro. No dia 20 de novembro em Iturama, na Avenida Pedro Gonzaga, no Baiano Cirino, segundo o relato dessa vítima, ela foi dormir e quando acordou, ela observou que havia sido furtada. Subtraíram do interior da residência um aparelho celular, um Galaxy J4 cinza, além de dois botijões de gás, uma bicicleta Monarch. A vítima foi questionada, foi indagada se ela teria trancado a residência ou se por algum motivo a residência ficou aberta. Ela afirma que trancou a residência ao se deitar. Foram realizados alguns levantamentos, rastreamentos, ainda não se chegou à autoria do furto. Na Avenida José Moisés, no Antônio Braulio, em contato com a vítima, DAO, 41 anos, ela relatou que deixou um aparelho celular, marca Samsung, modelo A20, de cor preta, com uma capinha cor bege, carregando na porta de entrada da casa dela. E ao retornar, percebeu que o indivíduo não identificado havia furtado o celular. Havia suspeição do furto. Os policiais foram atrás do suspeito, porém essa suspeita ainda não foi localizada. No dia 21 de novembro, segundo o relato da vítima, VGS, 53 anos, ela saiu para entregar leite e deixou a mercearia de propriedade dela fechada. Quando ela retornou, ela percebeu que a janela, a grade estava arrancada. E ao tornar o identificado, furtaram a quantia de 600 reais em moeda corrente, além de seis maços de cigarros de marcas variadas. Estão sendo realizados levantamentos para se chegar à autoria desse furto. E em Honorópolis, em contato com a vítima, AZL, 41 anos, ela disse que a residência foi arrombada, foram furtadas duas TVs, uma marca LG 32 polegadas de cor preta. A outra, ele não soube repassar os dados. O vizinho da vítima disse que chegaram, por volta de 20 horas e 30 minutos, um veículo com alguns ocupantes, que eles pararam na porta da residência furtada. Ele achou que fosse a proprietária da residência. Depois de uns cinco minutos, ele ouviu um barulho de carro indo embora. Acredita-se que esses foram os autores do furto à residência. Estão sendo realizados também os levantamentos para se chegar aos autores desse furto. Pessoal, nós gostaríamos de repassar a vocês algumas dicas de cidadania, porque cidadão informado é cidadão seguro. Evite entrar em brigas e confusões. Se você for sair, separe pequenas quantias de dinheiro para pequenas despesas, evitando abrir a sua carteira e bolsa na frente de estranhos. E se você for sair levando crianças, é muito importante identificá-las com nome, endereço e telefone de maneira bem visível. Caso ela se perca de você, ela estará identificada. Nunca forneça dados pessoais por telefone, internet ou outro meio de comunicação similar. Ao sair de sua residência, tranque porta, janela e portão. Evite deixar visível ferramenta, escada ou outro objeto que possa facilitar a entrada de pessoas em sua casa. Se você possui veículo, estacione sempre em local iluminado e movimentado. Mantenha o vidro sempre fechado, portas travadas e alarme acionado. Nunca dê carona desconhecido e evite deixar objeto, pessoal, não se esqueça disso. Evite deixar objeto de valor visível no interior do seu veículo. E quanto a você, pedestre, para a sua segurança, não se esqueça. Atravesse sempre nas faixas de pedestre e ande pelas calçadas. Quando estiver com criança em via pública, pessoal, fique atento. Segure firme a mãozinha dela para atravessar as ruas e avenidas. Tenha muita atenção ao passar na frente de portas de garagem, oficinas e postos de gasolina, pois a entrada e saída de veículo repentino pode causar algum acidente. Obedeça a sinalização específica para pedestres. Elas indicam o momento oportuno e seguro para que você possa atravessar as veias. E evite atravessar por entre os veículos que se encontram parados nos semáforos, pois você pode ser surpreendido por uma motocicleta que sempre usam os conhecidos corredores. Ajude a cuidar de sua segurança, pois a Polícia Militar é nossa profissão e sua vida. Pessoal, essas foram as principais ocorrências e dicas repassadas pela Polícia Militar. Por hoje é só. Tenham um bom dia, um forte abraço. Fiquem com Deus.